olá pessoal tudo bem com vocês espero que estejam todos bem gente sejam todos bem vindo a mais um vídeo aqui do canal direto da paraíba pessoal hoje eu vou matar uma galinha o marido quer comer uma galinha ele já foi até lá no galinheiro e pegou a galinha e já está aqui comigo então hoje é dia de matar pensa numa coisa que eu não gosto de fazer mas precisa né pessoal como a gente aqui cria pra comer e tem que matar né fazer o que vou mostrar ela aqui pra vocês tá olha a gente aqui tá galinha o marido vai passar a faca no pescoço e hoje ele amanheceu dia dizendo que queria comer uma galinha faz tempo que não come eu gosto de criar mas quando chega o dia de matar eu não gosto não né mas fazer o que só não vou mostrar sangrando tá pessoal olha aqui pessoal a galinha tá no limão tá gente que eu gosto de botar no limão deixar uns 15 minutinhos depois eu aqui eu boto na água quente gente quente na água fervente tá ali no fogo já água fervendo eu aprendi isso com a minha mãe via minha mãe fazer isso desde criança que eu vejo minha mãe fazer isso colocar galinha na água fervente antes de temperar e eu não consigo comer de outra forma olha pessoal ela tava pondo ó tem esses ovos nela isso aqui a gordura que tinha nela oi quase cai tá vendo gente que perigo e aí eu deixo uns 15 minutinhos e depois eu só limpar e temperar olha pessoal olha deixa eu mostrar pra vocês aqui ó aqueles galhos de hibisco que eu trouxe da casa da sonha gente tá vendo esse foi o único que sobreviveu os outros cachorros arrancaram todos tá vendo pessoal esse como tá bonitão já tá lindo né se os cachorros não tivesse arrancado os outros também ia tá desse jeito imagino eu aí essa semana eu trouxe novos galhinho de timbaúba eu trouxe já replantei novamente agora é torcer para os cachorros não arrancarem vou mostrar pra vocês como é que tá olha aqui gente esse foi o que eu trouxe essa semana peguei lá com a irmã da igreja essa aqui é linda só não sei dizer o nome tá pessoal é hibisco não é daquele comum não as florzinhas são lindas eu trouxe mais duas mudinhas aliás dois galhos gente e plantei espero que os cachorros não arranque e agora vou mostrar pra vocês ali o primeiro caju já está aparecendo os cajuzinhos amadurecendo já vamos lá pessoal agora gente vocês vão enjoar e dividir de caju porque já está começando a amadurecer hoje já quando eu subi aqui já vi esses dois olha os dois de mundos que estão por vir e as mangas também tá gente ó já tá começando a florejar esse daqui ó já tem bastante flores e já tem até uns frutinho novinhos também ó daqui uns dias teremos bastante mangas se Deus quiser gente olha só uma iguana que ó a cauda dela pendurada não foi o que foi o marido que viu e foi ali me chamar olha pessoal ela tá escondidinha aqui dentro da aqui ó dá pra ver tá vendo gente tô com medo dela não pular aqui em cima de mim vou tentar puxar o galho aqui do caju será que ela corre se puxar olha que bichinho mais lindo o marido tava enchendo ali ó foi a subiu não tá bom dá pra ver não porque tá dentro das folhas ela fica camuflada ali ó puxa aí amaral pra ver essa folha aí não dá não que é verde com verde ó gente aqui agora deu pra ver tá vendo pessoal camuflada entre as folhas do caju gente essa aqui é uma suculenta que eu tenho na minha casa lá em timbaúba aí eu trouxe esse eu trouxe uma florzinha bem pequenininha faz tempo que eu trouxe aí plantei aqui ó tá ficando bonita ela tá seca porque eu não vou todo dia eu não entendo de planta não mas parece que suculenta não gosta de muita água né gente a minha que eu tenho em casa tá linda e hoje eu quero replantar só aqui ó mas deixar para mais tarde eu vou arrancar deixar mais tarde quando só esfria mais aí eu quero fazer novo replante porque já tá tudo velho e feia eu vou dar uma fofada aqui nesse pneu vou botar mais um esterco de galinha e daqui uns dias eles nos tanto fica bonito é replantar quando dá uns 15 dias tá lindo de novo olha gente eu já arranquei já fofei a terra aqui misturei com cama de galinha agora eu vou botar água vou regar aqui para ficar bem molhadinho e vou plantar só esses daqui ó mas eles nos tanto em rama novamente daqui uns dias já vai tá cheio de novo eu falei 15 dias mas não é 15 dias não gente é rápido mas nem tão rápido assim né demora um pouquinho mais agora eu vou aguar aguar para plantar né tem que botar bastante água para ficar bem molhadinho aí isso aqui não tem segredo nenhum gente é fácilzinho de plantar fácil de cultivar e mais fácil ainda de pegar tá pronto está pronto agora eu vou fazer com as minhas caqueiras os da caqueira também tá bom de trocar mas eu não vou mostrar fazendo não que é para o vídeo não ficar muito grande olha gente eu troquei essa caqueira aqui ó ela tinha 11 horas aí eu troquei botei essa jiboia eu acredito que vai ficar bonita né pessoal quando ela pegar direitinho que ficar pendente vai ficar linda acredito acredito eu essas daqui ó eu deixei a mesma que tava eu só fiz uma podazinha ajeitei aqui a caqueira nessa daqui eu coloquei eu tirei a 11 horas que tem aqui também e botei essa plantinha aqui ó eu não sei o nome eu não entendo de nome de planta gente mas esse aqui também eu trouxe da minha casa tá da cidade e as outras dali também ó eu deixei as 11 horas que tava dei só uma arrumadazinha fofei a terra botei alguns galhos novos e é isso pessoal já é finalzinho de tarde aqui ó e o meu vídeo de hoje foi esse gente se vocês gostaram não esqueça de deixar o joinha pessoal não custa nada né um joinha é de graça vocês não pagam nada tá gente tchau meu povo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo